Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção! O novo concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, será organizado pela Banca Sebrasp, Centro Brasileiro de Pesquisa, em avaliação e seleção e promoção de eventos. O extrato de contrato foi publicado no Diário Oficial da União no dia de hoje, 31 de julho de 2024. O edital, conforme informações divulgadas, será publicado em breve e deverão ofertar cerca de 1.033 vagas para os cargos de técnico, nível ensino médio completo, analista nível ensino superior e pesquisador ensino superior. Clique na descrição desta videoaula, playlist com videoaulas da Banca Sebrasp, para que vocês conheçam o perfil desta banca. Um grande abraço e aguardem outras informações.